Vai, tem que estregar. Estrega o Zaque. O Zaque fez xixi, né? Tem que bater e lavar. Lava aí, lava. Isso. Lava tudo aí pra mamãe. Mamãe não vai te falar alguma coisa que o Zaque fez, de rosto. Agora o Zaque já é grande, sabe ir no banheiro. Isso, enxagua agora. Põe ali dentro pra enxaguar. Ficou com o sabão aí, vai lá, enxaga. A coxinha e a calça de piquezinha. Fica, faca, faca. Sem bagunicinha, o Zé, Cadê? Tá lavando? Lava tudo. Isso. Agora nós vamos, agora que enxagou, nós vamos botar no suficiente. Tá? Agora fecha a carneira. Fecha a carneira. Pronto. Agora nós vamos enxaguar. Seu ser vergonhasinha. Tchau.